ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência voluntária do IMPA é roubado e assassinado em parada de ônibus da capital. Trio é preso, suspeito de fazer arrastões e roubar casas na Zona Norte. Deputados voltam do recesso e reabrem discussão sobre CPI que vai investigar o governo. Nas feiras, queda nos preços de alguns produtos anima os consumidores. E ainda, a campanha incentiva o aleitamento materno e busca novas doadoras para o Banco de Leite em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite pra você. Um jovem voluntário do IMPA foi assassinado em uma parada de ônibus ontem à noite. Ele teria se recusado a entregar o celular para os assaltantes. Já Abisson Franco da Costa tinha 34 anos. Cursava o último período de ciências biológicas. Ele era voluntário no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. O crime aconteceu quando ele voltava para casa. A vítima esperava neste ponto de ônibus quando foi surpreendida pela ação de dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Eles anunciaram o assalto e, segundo testemunhas, a vítima reagiu. Foi quando eles atiraram duas vezes. Foi ao local, se deparou com um cidadão vítima de arma de fogo. Minutos antes, nós acionamos o SAMU e foi feito socorro de imediato. Os tiros atingiram o tórax e o abdômen. O SAMU fez o atendimento ainda no local, mas ele morreu a caminho do hospital. Ele morava na Cidade Nova e, por lá, ninguém quis falar sobre o caso. Os vizinhos ainda não acreditam no que aconteceu. Ele é um cara trabalhador, entendeu? A vida dele era para o trabalho e voltar para casa. Ele não tinha muita amizade com o pessoal aqui, ele estava envolvido, né? Mas todo mundo conhecia ele. Quem precisa usar a mesma parada de ônibus disse que assaltos são comuns. A partir do escurecer já não é mais seguro a gente estar aqui. Durante o dia também não é, mas é mais comum que aconteça na parte da noite. Rodrigo também é biólogo e conhecia a vítima. Mais um pesquisador, mais um cara que faz ciência também no dia a dia e que, infelizmente, perde a vida jovem. Um cara que levava sorriso no rosto sempre, todos os dias, por onde passava, né? E, mais uma vez, vítima da criminalidade de Manaus. O Impa lamentou a morte de Jabson e dá apoio à família. O corpo vai ser encaminhado amanhã ao município de São Paulo de Olivença, cidade natal dele. Que triste, né? Olha, ser assaltado é revoltante. O ideal é que todo cidadão pudesse ir e vir em segurança. Mas, diante de tanta violência, a recomendação da polícia é não reagir e tomar cuidado com alguns movimentos. A que ponto chegamos, né? Parado e distraído, o vendedor de algodão doce é alvo fácil dos criminosos. Armado, um deles anuncia assalto e tenta levar a moto. Mas a vítima reage, se arrisca e consegue evitar. Isso aconteceu no último sábado, na zona norte de Manaus. Por sorte, a história acabou bem. Foi bem diferente desse outro caso. Esse homem foi assaltado e reagiu. Tentou tirar a arma do bandido e levou um tiro na mão. Meti a mão na arma do indivíduo e foi feito o disparo, né? E logo depois do disparo, ele saiu correndo. Graças a Deus, não levou nada, mas saiu com o disparo na mão, né? Podia ser pior, né? Bem pior. O assalto foi no Japiim, na zona sul da capital, perto de onde pai e filho também reagiram. Tentaram evitar o roubo de um carro, chegaram a usar um rodo e acabaram baleados. Segundo a polícia, reagir a assalto está cada vez mais frequente. E o problema é que na maioria das vezes, as vítimas é quem se dão mal. No momento da abordagem, acabam correndo ou evitando que o criminoso leve a resfurtiva. E através dessa reação, eles acabam atirando contra essas vítimas. A recomendação da polícia é não reagir e evitar comportamentos que possam chamar a atenção. O ideal, nesse momento, é sempre entregar aquilo que é pedido. Se for o caso, às vezes, estar dentro do carro, levantar as mãos e mostrar que não vão esboçar nenhuma reação por parte da vítima, claro, e sempre fazer, como eu mencionei, aquilo que o criminoso vai pedir. Todo mundo sabe do risco. Mas por que isso acontece? Algumas pessoas dizem que não fazem ideia de como reagiriam em uma situação dessa. Eu não sei mesmo. Eu acho que eu perdi as pernas. Eu não ficava tão nervoso que eu sentava no chão. Para este advogado, o risco é grande, mesmo quando a vítima reage em legítima defesa. Então a questão é sempre proporcionalidade, independentemente se ela reage sem pensar no momento, no calor da adrenalina, ou se ela se planeja e fala assim, não, eu acho que eu tenho condições de me defender aqui. O que vai determinar se ela vai responder ou não é isso. Na maioria das vezes, é o sentimento de revolta e a vontade de fazer justiça que fazem a vítima tentar impedir o crime. Você trabalha para ter as coisas para um vagabundo chegar e te tirar. Mas, às vezes, você pensa na vida, que é mais importante. Muito mais importante, 26 presos do CDPM2 ainda estão foragidos. A fuga aconteceu há quase dois meses. Apenas oito foram recapturados e um deles, Marcos José Souza da Silva, de 42 anos, foi executado ontem à noite com sete tiros na casa da mãe, no Coroado 2, Zona Leste, aqui da capital. Denúncias sobre o paradeiro dos foragidos podem ser feitas pelo número 181. E olha, o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o governo do Amazonas realize concurso público para delegados de polícia. A decisão foi tomada hoje à tarde, quando 10 dos 11 ministros do STF rejeitaram parcialmente os embargos de declaração do governo do Amazonas e mantiveram a sentença de setembro de 2015, quando o Supremo considerou inconstitucionais duas leis estaduais que unificaram as carreiras de delegado de polícia e comissário. 124 comissários de polícia foram promovidos a delegados sem concurso. O ministro Alexandre de Moraes disse que, ao estipular o prazo do concurso para delegados, levou em conta a atual situação da segurança pública aqui no Estado. Ainda nesta edição, a campanha incentiva o aleitamento materno e busca novas doadoras para o Banco de Leite de Manaus. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto